Vamos fazer contato com o médico, advogado sanitarista e pesquisador Daniel Dourado. Bom dia, Daniel. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aí pelos canais. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Prazer é nosso. Daniel, ontem nós tivemos aprovação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech. Quais são os significados dessa aprovação e o que muda a partir, ou que pode mudar na verdade a partir de agora nessa campanha de vacinação que anda a passos muito lentos ainda no Brasil, Daniel? Olha, Glauco, o que muda é que agora tem um registro, uma vacina com registro definitivo. O que significa isso? Registro é o nome do procedimento pelo qual a Anvisa libera um produto pra ser comercializado, distribuído, consumido pela população. Até agora, o que havia foi um procedimento específico que a Anvisa criou no final de 2020, que era para autorização de uso emergencial, que foi específico para liberar algumas vacinas que não tinham registro ainda e que havia alguns requisitos a serem cumpridos. Dentre eles, a possibilidade de só poder ser usadas aquelas doses aprovadas e no sistema público. Com registro, é uma aprovação mais ampla. Significa agora que a vacina pode ser livremente comprada pelos governos estaduais, municipais, pela rede privada, ou seja, passa a ser um medicamento, que vacina para efeitos regulatórios é um medicamento, de uso sem restrição no país. Agora, você vem alertando já há algum tempo em relação à possibilidade de compra, por parte da iniciativa privada, das vacinas e como isso pode acabar atrapalhando o Plano Nacional de Imunizações. Ontem, a gente teve a Câmara dos Deputados aprovando a medida provisória 1026-2021, que facilita justamente a compra de vacinas e insumos, mas o relator desistiu de manter no texto a previsão de as entidades privadas da área de saúde comprarem vacinas e administrá-las. Só que esse texto ainda vai passar pelo Senado. Como é que você vê ainda essa possibilidade que está no ar de compra, por parte da iniciativa privada, das vacinas contra a Covid-19, Daniel? Olha, esse dispositivo que foi retirado ontem na Câmara foi muito importante ter sido retirado, porque ele previa que apenas 50% das doses adquiridas pelo setor privado fossem doadas ao SUS. Isso é muito pouco. O argumento dos que defendem isso é que, ah, quanto mais vacina, melhor. Mas a gente tem reforçado isso, já tive a oportunidade de falar isso outras vezes. Não é verdade. Não significa que quanto mais vacina vai ser melhor, porque neste momento em que há escassez de vacina, a ordem de vacinação importa muito. Toda vacina que estiver disponível tem que ser usada para vacinar pessoas dos grupos prioritários. Tem que seguir os critérios sanitários e epidemiológicos. Isso é muito importante deixar claro, porque a vacina que for comprada pelo setor privado, se ela for simplesmente vendida, por mais que se use os critérios sanitários e epidemiológicos, em um cenário de escassez, aquelas pessoas que estarão em condição de ser vacinadas são pessoas que podem comprar, e não simplesmente as pessoas dos grupos prioritários. Ou seja, estarão sendo selecionados dentro do grupo, amplo de grupo prioritário, em pequeno subgrupo, aquelas pessoas que podem pagar. Então, foi muito importante ter sido retirado esse dispositivo ontem, no projeto, na conversão da medida provisória. E há um projeto já no Senado que prevê a doação, aí sim, de 100% das doses. Ou seja, se a rede privada, de fato, quiser comprar, ela tem que comprar, mas até que haja vacinas suficientes para todos os grupos prioritários, todas as vacinas terão que ser doadas para o SUS. Isso é bastante diferente. 50% parece muita coisa, mas não é, porque não há vacinas disponíveis. É diferente de uma campanha normal de vacinação, em que o Ministério da Saúde já tem as vacinas suficientes, e aí a rede privada entra para complementar. Não é disso que se trata. A gente está num cenário em que não há ainda, nós temos hoje um pouco mais do que 10% das vacinas necessárias para a vacinação dos grupos prioritários. Pelo cronograma, mesmo que seja seguido à risca, a gente tem dúvidas de que isso vai ser seguido à risca, mas pelo próprio cronograma do Ministério da Saúde, numa visão já bem otimista, isso só vai acontecer lá em meados de junho, talvez julho. Ou seja, agora não tem condição ainda nenhuma de haver comercialização de vacinas. Agora a gente tem essa ordem justamente porque são grupos mais vulneráveis, tanto mais vulneráveis à doença, como alguns pelo contato mais vulneráveis à infecção, à contaminação, como, por exemplo, os profissionais da saúde. Quer dizer, essa ordem tem que ser respeitada, porque senão o próprio comprometimento do combate à pandemia acaba acontecendo, né, Daniel? Sim, é importante a gente deixar isso claro, viu, Glauco? É bom falar isso. Os grupos prioritários têm uma razão de ser. A gente pode até, eventualmente, questionar por que tal subgrupo está depois, etc. Mas uma coisa é um dado. São as pessoas que têm mais risco de adoecer ou serem contaminadas, e ao serem contaminadas, adoecer e serem os casos graves. Por isso que importa. Num momento como esse, é uma corrida contra o vírus. A gente precisa vacinar as pessoas, porque o vírus está circulando, então precisa vacinar as pessoas mais rápido do que o vírus contamina, sobretudo desses grupos prioritários, porque são as pessoas que têm maior risco que saturam o reino hospitalar. Eu tenho dito isso, colocando aqui um exemplo claro, assim, para ficar fácil de entender. Se a gente pegar uma quantidade grande de vacinas disponíveis e vacinar pessoas que não são dos grupos prioritários, ou seja, aquelas pessoas que poderiam esperar, eventualmente, mais um mês, dois meses, para serem vacinadas, no cenário em que faltam vacinas para as pessoas que precisam ser vacinadas imediatamente, o que pode acontecer? Pode acontecer disso ter um impacto muito pequeno, ou até nenhum, na saturação da rede hospitalar. Porque as pessoas que são aquelas de maior risco vão continuar vulneráveis. Então é isso que não pode acontecer. É claro que o ideal é o momento em que a população toda seja vacinada. Isso vai acontecer. Mas até isso acontecer, a gente espera que aconteça, o que precisa ser seguido é justamente essa ordem. A gente precisa rapidamente buscar imunizar as pessoas que estão em maior risco. Isso é primordial nesse momento. Até porque a gente vive hoje um momento muito ruim, talvez o pior momento da pandemia até agora no Brasil. Já são 11 os estados que têm aí seus sistemas de UTIs quase lotados. Como é que você vê o panorama hoje, Daniel? O Brasil está sentindo mesmo agora a falta evidente de uma coordenação nacional no combate à pandemia? Olha, claramente, viu, Glauco? O que a gente está vendo agora não é por acaso. Isso é um reflexo do que tem sido feito no Brasil há meses, um ano. A pandemia vai chegar agora, essa semana, um ano desde o primeiro caso, 26 de fevereiro. E nós temos visto que tem aí uma política deliberada do governo federal por um erro de avaliação de que poderia as pessoas ficarem expostas e contaminarem e se chegaria a falácia da imunidade de rebanho, de que a população estaria rapidamente imunizada. Isso não acontece. Isso não acontece porque o vírus é mais letal do que se imaginava lá no ano passado. E o que a gente tem visto é que deixar a população se contaminar simplesmente não é uma opção. Mesmo os países que já têm estratégias de vacinação bem definidas e avançadas, têm feito ainda medidas de restrição, medidas de confinamento, lockdown. E no Brasil isso tem sido desestimulado, continua sendo desestimulado. São poucos os governos que adotaram medidas. Agora a gente tem visto alguns governos estaduais começando medidas na direção correta. A gente viu aí o governo da Bahia e agora o governo de São Paulo falando na possibilidade de fazer um toque de recolher, ou seja, diminuir a circulação de pessoas. Pode ser que esse toque de recolher ainda não seja suficiente, porque é um horário muito pequeno e só na noite, mas é uma medida na direção correta. Infelizmente, não é porque ninguém acha agradável a medida de confinamento, mas é porque não tem outra maneira de diminuir a circulação do vírus que não seja, como eu disse, é uma corrida com a vacina. Então tem que diminuir na circulação de pessoas para que a vacina consiga, aí sim, imunizar as pessoas. O risco das pessoas serem vacinadas é infinitamente muito menor do que o risco de deixarem expostas a contaminação. Agora, Daniel, eu queria abordar com você um tema que a gente abordou aqui no Jornal Brasil Atual hoje com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, que é a possibilidade de desvinculação do investimento de saúde e educação do orçamento conforme estabelece a Constituição com mínimos garantidos. Como é que você vê essa possibilidade aventada ali dentro da PEC emergencial nesse momento de pandemia, sabendo que o Brasil também vai precisar de recursos para a saúde e também para a educação, estruturar as escolas, qualificar pessoal para, inclusive, garantir a segurança de alunos e professores no pós-pandemia? Olha, Glauco, isso é muito grave, porque isso significa, vou falar aqui da minha área, que é da saúde, isso significa praticamente o desmonte do SUS. Quem estuda SUS, quem trabalha no SUS com financiamento, com gestão, a gente sabe que o SUS só começou, de fato, a ganhar uma estrutura quando se começou a estruturar uma base de financiamento. Isso começou lá, 20 anos atrás, com a Emenda Constitucional 29, de 2000, que definiu a vinculação de recursos para a saúde. A primeira década do SUS, foi uma década de 90, foi com muita dificuldade justamente porque não havia essa vinculação de recursos clara na Constituição. Então, a partir da vinculação de recursos, o SUS começou, sim, a ganhar uma certa estrutura e, mesmo assim, a gente ainda discutia isso com muita fragilidade, porque, ao longo do tempo, os estados e municípios assumiram até o limite, estados e municípios colocando as suas capacidades de financiamento da saúde, mas faltou sempre o financiamento federal. Essa é uma agenda que não é nova, é importante a gente dizer isso, isso começou lá com a emenda do teto, a famosa emenda do teto de gastos de 2016, do governo Temer, que já desvinculou o piso da saúde federal, que seria com base na receita da União, ou seja, naquele recurso que o governo federal arrecada. Ele desvinculou e vinculou a inflação. Isso já é ruim, já foi prejudicial. Então, mesmo se não tivesse a Covid, o SUS já estaria perdendo dinheiro agora e já vai perder enquanto a emenda do teto estiver em vigor. Então, agora, o que está sendo proposto é algo mais grave, é simplesmente tirar a obrigação também de estados e municípios de aportar um valor mínimo para a saúde. Por que isso é grave? Porque eles dizem que isso vai ser negociado, o orçamento vai deixar o orçamento mais flexível. Mas, pois bem, se não há uma prioridade para a saúde, é bem possível que governos não coloquem aqueles recursos. E se isso acontecer, o SUS vai ser fragilizado, vai ser desfinanciado. Isso é uma agenda que, como eu digo, não é de agora, isso já existe há bastante tempo. E é impressionante a gravidade desse momento que, ao longo da pandemia, se consiga pautar isso no Congresso. Eu espero, sinceramente, que o Congresso não deixe passar isso. Isso, na verdade, não há necessidade dessa... Porque o justificativo é que, para a aprovação de prorrogar o auxílio emergencial, seria necessário tirar de algum lugar esse recurso. Mas é, obviamente, que não vai ser da saúde e da educação. Então, eu realmente, sinceramente, pretendo que a sociedade tenha clareza disso e possa pressionar o Congresso, porque o Congresso não deixe passar essa desvinculação neste momento. E, Daniel, ontem nós tivemos um outro fato aí importante, dentro desse contexto de pandemia, que foi a publicação de um anúncio em diversos jornais impressos, defendendo o chamado tratamento precoce, que não existe contra a Covid-19. Alguns dos jornais aqui que publicaram esse anúncio da Associação de Médicos pela Vida foram Folha de São Paulo, Globo, Estado de Minas, Jornal do Comércio, Zero Hora, Correio Brasilense, Jornal Correio e O Povo. Queria que você analisasse essa notícia sobre dois aspectos, na verdade. Primeiro, dos médicos, de uma parte da classe médica, continuar insistindo com o chamado tratamento precoce, sem nenhuma evidência científica. A gente vê, inclusive, já notícias de muita gente sofrendo os efeitos desse tratamento precoce e também da responsabilidade dos veículos de mídia de divulgarem um anúncio como esse. Olha, Glauco, é surpreendente que ainda haja médicos financiando e mesmo apoiando esse tipo de medida. Eu acredito que haja aí alguma confluência de interesses com o que diz o governo federal. Porque se a gente for ver, o discurso do próprio Bolsonaro, do Paulo Guedes, é sempre o mesmo. É aquilo que as pessoas precisam voltar, porque a economia precisa voltar a funcionar, que fechar isso vai prejudicar a economia, etc. Então, eu acredito que há aí médicos que acreditem nisso e que, de fato, sabendo que esse tratamento não funciona, tem aí uma intenção, eventualmente, de induzir as pessoas a acharem que está tudo bem. E, de fato, não está. Como você falou, o Brasil está no pior momento da pandemia. Então, o Brasil chega a um ano de pandemia no pior momento, com média de mortes, mais de mil mortes há semanas diárias, mais de mil mortes registradas pelos dados oficiais. Ou seja, está numa situação muito grave e já se sabe que esse tratamento precoce não existe. É bom a gente deixar isso muito claro. Isso não existe. O Ministério da Saúde apostou na desinformação como estratégia oficial. E como eu tenho repetido várias vezes, o Brasil é o único país que persistiu nesse discurso. Nenhum país... A pandemia... É isso que eu tento trazer aqui para as pessoas quando vêm com essa informação. A pandemia é no mundo inteiro, né? Por isso chama pandemia. Ou seja, vários países estão enfrentando. Imagina que o único país que adota uma estratégia oficial de tratamento precoce é o Brasil. Ou seja, os outros países não estão considerando isso. É óbvio que isso não faz o menor sentido, né? Então, os médicos estarem empolgando isso, eu acredito que deve ter aí algum interesse confluente. Estou aqui especulando, né? Porque a gente não sabe, de fato, quem é que está por trás daquilo, né? É um anúncio que foi ali anônimo. A gente buscou ali, o pessoal buscou saber de quem era o CNPJ, quem pagou, mas de fato não está ali, né? Você não sabe quem está por trás daquilo. Então, é muito preocupante. Acho que vale a pena buscar essa pista aí para achar uma linha nesse sentido, né? E os jornais, enfim, acho que deveria, não é minha área de expertise, mas acho que deveria haver aí, talvez, um acordo dos jornais, num momento como esse, de buscar trazer informação de qualidade. Assim como a gente critica, por exemplo, redes sociais que divulgam informação falsa, fake news, os jornais deveriam estar preocupados com isso também, né? Se se paga um anúncio para dizer qualquer coisa e isso vai aparecer, né? Acho que essa é uma preocupação que precisa estar clara e um debate que precisa ser feito na sociedade também. Até porque existem limites éticos para publicidade, né? E você também não vê uma certa inação de algumas entidades, como o próprio Conselho Federal de Medicina, que diz respeitar a autonomia dos médicos, por isso os profissionais podem receitar esse tratamento precoce que, como você ressaltou, não existe, só é aplicado aqui no Brasil, e também de órgãos como do nosso próprio sistema de justiça, né? Como o Ministério Público, que também não toma atitude nenhuma em relação a isso, Daniel? Pois é, o Conselho Federal de Medicina, ele tem se escudado nessa ideia de autonomia do médico, que de fato existe. Isso é o chamado tratamento off-label, aquele tratamento fora de bula, que sempre existe e vai existir, né? Ninguém está questionando a possibilidade do médico falar assim, olha, tem um tratamento aqui experimental, que vou usar desde que ele assuma a responsabilidade e os riscos por isso, e o paciente seja devidamente informado de que ele está tomando algo que não tem comprovação. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que é mais grave, que o CFM tem se omitido, é permitir publicidade. Médicos que fazem lives, divulgação, programa, informando a população de algo que se sabe que não funciona. É importante a gente deixar isso claro. Lá no começo, existia de fato uma dúvida razoável, ou seja, a gente não sabia lá, digo, um ano atrás, alguns meses atrás, era um medicamento sem comprovação científica. Mas agora não é mais isso. A gente já está comprovado que não funciona. É o mesmo que indicar qualquer outro tratamento, qualquer outro medicamento que se sabe que não funciona. Ou seja, não tem fundamento científico nenhum. Então, o que o CFM deveria buscar é, eticamente, responsabilizar esses médicos que fazem essa divulgação, que é uma divulgação contra o próprio Código de Ética Médica. Isso deveria ser investigado dessa maneira. E o Ministério Público, acho que tem aí um papel de, eventualmente, cobrar essas instâncias, ou até mesmo cobrar isso via a ação judicial, se houver divulgação claramente, como a gente tem visto algumas, claramente no sentido de desinformar a população. E esses tratamentos, inclusive, eles não são inocuos, né, Daniel? Eles podem, aí, conforme o uso do medicamento, causar danos à saúde das pessoas? Sim, isso é importante ficar claro também. Todo medicamento tem risco, né? A gente tem visto, tem uma preocupação, é até interessante ver essa preocupação do governo com eventuais efeitos adversos de vacina, né? Mas é bom a gente deixar isso muito claro. Efeito adverso de todo medicamento existe, mas efeito adverso de vacina é muitas, muitas vezes menor do que de medicamentos. Muitas vezes. A gente vai pegar efeito adverso de medicamento, os raros, são aqueles que aparecem de um para cada 10 mil, 20 mil pessoas. Efeito adverso de vacina, aparecem a cada milhão, 500 mil, milhão, é muito mais raro. Então, assim, as pessoas que estão preocupadas com o efeito de vacina deveriam estar com o efeito de medicamento. Medicamento, eles têm todos, não vou falar especificamente de nenhum, porque todo medicamento tem efeito colateral. Não significa que a gente não vai usar? É porque tratamento, ele é justamente a avaliação do risco diante do benefício. Se a gente sabe que o paciente tem uma moléstia, uma doença, em que o risco dele não tomar o medicamento supera o risco de efeitos colaterais, obviamente esse tratamento é feito. E o que a gente tem visto na Covid é justamente o contrário, né? O benefício de tomar esse medicamento já se sabe que é nenhum, né? Alguns até ainda estão sendo investigados, mas se houver vai ser mínimo, né? Diante de um risco de efeito colateral que existe. É claro que a grande maioria da população vai tomar e não vai ter efeito colateral e vai achar que melhorou da Covid porque tomou. Então, essa é uma falsa impressão que tem sido explorada pelas pessoas que divulgam esse tratamento. Porque a gente está diante de uma doença que muitas pessoas passam com poucos sintomas ou passam, de fato, com casos leves. Mas isso não significa que melhorou o tratamento. Você pega esse medicamento que tem efeito colateral e coloca ele em escala populacional, né? A gente vai ver muitos efeitos adversos aparecendo e isso é muito grave. É muito diferente de vacina. Acho que é bom a gente deixar isso claro. O vacina tem muito menos, é outra escala de efeitos adversos. Isso basta a gente ver que o mundo já passou de 200 milhões de vacinados e até agora não tem nenhum efeito adverso grave reportado no mundo inteiro. Então, a gente sabe aí que se houver, e provavelmente esse risco existe, mas será um risco muito pequeno. O que precisa ser feito agora é investimento na vacinação e parar com esse discurso desse tratamento, que infelizmente não é porque a gente não quer, é porque de fato não tem nenhum medicamento que trate mesmo a Covid. Daniel, queria agradecer a sua participação, as suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual, nesse momento tão importante da pandemia em que a informação é fundamental. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Um abraço a todos. Ponte comigo. Abraço. Conversamos aqui com o médico, advogado sanitarista e pesquisador Daniel Dourado. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.